Salve salve rapaziada, seja muito bem vindo a mais um vídeo E hoje rapaziada vamos jogar de Outlaw E faz muito tempo que eu não jogo de Outlaw E é a Outlaw mais sniper mais rápida do COD Que todo mundo sabe Só que dessa vez que eu fui jogar com ela Eu me impressionei muito, ela tá muito boa Tá muito satisfatória, tá ligado Essa aqui é a classe que eu tô usando Ela tá exatamente com 52% de mobilidade Só que se você Fala assim, ah, ela já tá rápida Você consegue deixar ela um pouquinho mais rápida Usando a vantagem de ágil Mano, a velocidade de mira que ela abre Usando ágil, usando 52% de mobilidade daquela classe ali É absurdo, é muito quebrado, tá ligado E sobre as vantagens da própria arma É tipo, isso é uma pessoa, tá Eu uso a vantagem de trocar rápido É questão que quem é dos meus vídeos aí Das antigas aí, acompanha eu Sabe que eu gosto de atirar com a arma, trocar Atirar e trocar, tá ligado Eu gosto de ficar dando valor na movimentação Fazer um bagulho mais bonitinho, tá Então fica com o vídeo, estamos juntos Fui 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.